Música Nossa equipe de reportagem participou ativamente da 11ª edição da Glass Out America e suas atividades simultâneas. O resultado você confere nas imagens a seguir e a cobertura completa na edição de junho de Ovidro Plano. A maior feira do setor vidreiro na América Latina aconteceu de 21 a 24 de maio no Transamérica Expo Center em São Paulo. Na coletiva de imprensa que abriu a mostra, Lígia Mourinho, diretora-geral da Nuremberg Messe Brasil, agradeceu a parceria com a Abravidro na organização da feira. E Alexandre Pestana, presidente da Abravidro, falou sobre os dados do Panorama Vidreiro 2014. Também falaram Lucien Belmonte, superintendente da Abravidro, e Orma Pitkala, Charmaine do GPD. Música Em 2014, a Glass Out America recebeu o número recorde de 13 mil visitantes. O evento também teve o aumento de 15% de sua área de exposição e de 21% no número de expositores. Ao todo, foram mais de 200 marcas divididas entre as áreas Glass Design e Glass Tecnologia. Música Música Nos estandes, empresas fabricantes de vidro ofereceram coquetéis aos seus clientes, criando oportunidades de negócios em um ambiente descontraído. Música E quem passou pelo prédio da Abravidro, pode tirar uma foto de recordação da Glass Street America. Além de levar o souvenir para casa, agora os visitantes podem conferir as fotos no Facebook da Abravidro. Música As atividades simultâneas foram peça-chave nesta edição da Glass Street America, pois proporcionaram aos visitantes uma experiência completa sobre soluções e novas aplicações do vidro. O Glass Performance Day South America, mais conhecido como GPD 100, reuniu palestrantes renomados de diversas indústrias, como as de arquitetura, construção civil, automotiva e modeleira, para discutir o uso tecnológico do vidro. Música 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 Já a segunda edição do Solar Glass Expo abordou a aplicação do vidro plano na construção civil e seu impacto no nível de eficiência energética das edificações. Música Música O ciclo de workshops Fiesp Simbrevidros SP ofereceu palestras importantes para as micro, pequenas e médias empresas do setor. Música A feira sediou também uma reunião da Associação de Câmaras de Vidro do Mercosul, a ACAVILI, entidade de vidreiros dos países que integram o Bloco. Música Não esqueça, a cobertura completa da Glass of America você confere na edição de junho do Vidro Plano. Música Música